...porque inventam, mas porque o original já se dava na forma de impedido de tradução. Mas se o original, o nome próprio, o fenômeno religioso, lá, enquanto positividade supostamente dada sobre uma superfície do social, segue um complemento, uma tradução que o aumenta, seja por oferecer em outra língua, a da teoria social, a da sociologia da religião, a da antropologia da religião, a da política, seja porque esta não corresponde exatamente à língua original. As ciências sociais não são religião, não farão religião, não experimentarão religião, mas estarão traduzindo religião. Se ele precisa deste complemento, desta tradução, é porque o original, diz que ele dá, a origem, não estava lá sem falha, plena, completa, total, e vem para si, desde a origem do original a ser traduzido, a queda e exílio. Por isso, cabe ao tradutor, segundo Benham, resgatar, absorver e desincundir-se de seu débito para com o outro, o original, os nomes da religião, da língua, da experiência ou da crença para a das ciências sociais. A linguagem pura, exilada na língua estrangeira. Ou seja, o mundo da religião, tal como é experimentado e legado por seus fiéis e pensadores. Então, segundo Benham, é essa a responsabilidade que traz o outro. É assim que ele resgata o seu débito com o outro. E aí estou chegando ao fim. Tudo que se disse até aqui, gostaria de finalizar pela remissão ao dever da relação ao outro, como um dos segredos do pensamento religioso do judeu cristão muçulmano laico, que é que dá. Tal dever sempre já começou, antes mesmo de nos encontrarmos com alguém ou nos depararmos com a chegada da alteridade, o acontecimento da alteridade. Por estarmos implicados neste laço social, que nos associa, dissocia, em relação ao outro, a desconstrução nos intima a uma ética. A possibilidade de responder. 1. Diante do outro, pelo que somos, dizemos e fazemos. 2. Pelo outro, seja-nos solidarizados com ele, seja-nos sermos cobrados a dar contas do outro. Aqui estamos nós, que dividimos esta sala, cientistas sociais, chamados a responder pelo que seja a religião, sem ter que falar em seu nome e na ausência, presença dos religiosos. E, enfim, a possibilidade terceiro de responder ao outro, a sua singular interpelação ou clamor por justiça, ou reconhecimento, na sua língua ou na língua comum da democracia. A isto, Derrida chama de hospitalidade. E a liga, indelegalmente, à ética da desconstrução. Dizemos, hospitalidade, este é um nome ou um exemplo da desconstrução. Da desconstrução do conceito, do conceito de conceito, bem como de sua construção, sua casa, seu estar em casa. Hospitalidade é a desconstrução do estar em casa. Desconstrução é hospitalidade para com o outro. Há o outro de si mesmo. Há o outro de seu outro. Há um outro que está além de qualquer seu outro. Uma ciência, e aí fecha a situação, e eu concluo, uma ciência social que traduz a Derrida se manterá entre a proximidade, a abertura e a distância que sua relação ao outro da religião demanda. Como o próprio Derrida, tal ciência social fará mais do que uma escuta ou observação. Será ocedeira do outro religioso, sem precisar tornar-se o outro, sem precisar domesticá-lo, sem ignorá-lo, principalmente onde este ainda pode ser lugar de acolhimento do seu jeito, em sua língua, como é o caso hoje em nosso mundo, quem sabe, do islamismo e do pentacostavismo. Mas por que não dizer também das religiões árabes brasileiras? Obrigado. Vamos agora ouvir a Leia falar do seu favorito, do seu final favorito, que é o Johnny Fátima. Vontade de falar, não entendo. Depois de falar, foi uma maravilha. Acho que o João Nildo nos apresentou, minha outra grande paixão de Derrida, só não dava, vou ficar à vontade para a gente ficar conversando. Mas enfim, eu vim aqui para trabalhar, então falei, vou ler o meu livro, e vocês vão observar que várias das questões que o João Nildo apresentou vão aparecer, porque eles são dois grandes interrupções, não a mesma sensibilidade filosófica. Mas então, eu vou fazer meu paracácio de leitinho, vou ler meu texto. Eu começo, não poderia, de outro modo, agradecendo esse generoso, mas linda desse convite que o professor Pedro Sincenso vai participar mais tão prestigiosa mesmo. Eu acho que isso é lembrança, né, daqueles momentos demoráveis que com Paula e, claro, ele viveu lá, lá em Juiz de Fora, alguns anos, alguns anos achados. Quando o Flávio me fez o convite, eu estava em Sé Quebrado. O Sé Quebrado me acessou profundamente o juízo, por isso eu aceitei esse convite. Mas como resistir a uma proposta cujo espírito é ir além de nossas estreitas e muitas vezes cacanhas, acessando eu, fronteiras disciplinares e acolher, como quem chega de fora, um autor cujo pensamento põe em ação dispositivos conceituais distintos do nosso próprio movimento de tentar. Essa é o Flávio que é o 306, na Inês. Certo, são inegiados, não é como não resistir a uma tal sabidização. O tema da mesa, religião hoje, outras leituras, outras ideias, cai como uma luva para o baixo, porque é exatamente isso que ele faz. Ele incita a uma relação de leitura que não indica simples identificação e confirmação. Absolutamente não. Ele faz valer a ideia do vaccine, segundo a qual a tarefa da compreensão não deve excluir a possibilidade de uma modificação do seu próprio ponto de vida, uma vez que a palavra do outro, que é do vaccine, deve se transformar em linha estrangeira ou estrangeira à linha, distância, exotopia e receita. Sentamento fraco como forma particular do nihilismo eis o ponto embaixo e o começo do meu ensantamento com ele. O nihilismo tomava sua positividade nada mais essa a ele do que o enfraquecimento das categorias caras ao pensamento onciológico, louco-conocêntrico e exonocêntrico e sua variante ocidental-moderna. Fim da minha facia. Ele estaria estando a rosa em que se atingisse em toda forma de fundamento, que é do ser como estrutura de terra e objetividade, da realidade como imediatividade e absoluta, da representação como fonte de simbolismo, essa é o último fundamento tão caro à oceanologia antropológica que ele tem. Fim do chão do chão de ser que entrava num humano demasiadamente humano, mundo do ser da história. Enfraquecimento do ser, mergulho no EFM, só de modernidade para quem não tem um convite, solicitação, incitamento a tentar uma antropologia entre meu diálogo com ele, que na contramão do senso comum de um certo populismo antropológico inteligência, configura-se desprovisa de pautas normativas e nominativas e se reintegra a banalidade ao cotidiano e ao jogo por isso. O que me encanta no pensamento de proposição da expressão do Vácio sobre a experiência religiosa de forma moderna é que ele a liberta de sua canja metafísica, instaurando-a no dobro ou baixo do acreditar em acreditar, relançando o religare próprio ao religioso, a experiência singular do ouro ordinário mais curta de uma mensagem de amor e de respeito, logo simpatia, experiência antropológica no seu sentido mais alto. Algumas, três traços pessoais de Vácio são fundamentais na sua reflexão. A sua assumida homossexualidade, a formação cristã e a militância política comum. Vocês lembram que um dos primeiros motivos que o João entrou por denigar foi a sua relação com o judaísmo. No Vácio é a sua formação cristã. Ele transitou por diferentes partidos políticos, foi candidato à prefeitura de uma pequena cidade calabresa e membro eleito do parlamento europeu. Ele foi membro na criação católica e mais recentemente ele aderiu à igreja valteira. Na hora ele declarou em entrevista recente em março deste ano na universidade de Porto que se aproximou só porque essa igreja aceita bem os homossexuais. ao contrário da igreja católica dizia que tratou-me sempre como um ovelhamento. Antes da pergunta de como poderia ser cristão acunista como comunista homossexual e defensor do nihilismo e da secularização ele declara nessa pergunta sou cristão e tudo isso sem muitos conflitos. É evidente que não sou homossexual por ser cristão mas sou comunista sou apenas porque sou cristão porque sou cristão. Ele declara ainda que ele se aproximou de Nietzsche e de Heide seus dois grandes interlocutores por causa de suas tradições cristãs e que durante muito tempo se consideram cristão de ser mas o seu problema de cristão é que a igreja o estandaliza porque cria-lhe obstáculos a crer e aí por um dia se começa a sua reflexão sobre a religião na contemporaneidade. Acreditar em acreditar em 1996 que eu não sei dizer um charme italiano do Flávio depois da cristandagem por um cristianismo não religioso de 2002 e futuro da religião caridade ironia e solidariedade de 2005 e um diálogo com o Roche formam uma trilogia na qual o Vasco trata do problema da religião na contemporaneidade interpretando o significado da mensagem do cristianismo através do Conselho XIX a instalação de Deus em seu filho o Cristo salvador como evento do enfraquecimento lei e sexualização a essa teologia pode ser apresentada uma religião em 1996 que é resultado do seminário de cáticos que o João Nito também pensou que reuniu em 1902 nessa cidade italiana um seleto grupo de intelectuais e amigos entre eles o Beridal o Dias o Gagani o Viciello o Ferrari o Dada Mera e o Vasco para discutir o remater da religião na contemporaneidade os três livros que eu tenho também que eu vou reler porque os títulos são importantes acreditar e acreditar depois da cristandagem por um cristianismo não religioso o futuro da religião caridade ironia solidariedade mais do que títulos de livro são o que se poderia chamar de programa da proposição pensamento do Vasco sobre a religião na contemporaneidade com todo o risco do religião proveniente da síntese pode se ver jogando com os trocos que se trata de uma filosofia cristã da pós-modernidade ou uma filosofia pós-cristã da modernidade o que vem a ser se eu não me engano completamente nos temas que me foram propostos pelo meu caso coordenador a transfiguração pós-cristã da religiosidade e religiosidade da complexa textura da reflexão proposição do Vasco sobre a religião na contemporaneidade por uma questão de economia e de estratégia virtual eu vou destacar apenas quatro pontos aqueles que mais esperto me focar e que me parece se implicar totalmente primeiro a sua tese que eu chamo Nietzscheano Heideggeriana sobre o dovolvário virtualização religião modernidade e menino segundo a sua acertação pelo tema e a implicação escritural que daí a gente vem terceiro a religião como retorno e o retorno da religião como fato da experiência pós-moderno religiosa o acreditar e acreditar ou a sua variante brasileira crer e crer como fórmula e prática da experiência religiosa contemporânea pós-cristã e não religiosa a tese já trocou uma impressão a modernidade como consumação final da crença do ser e na realidade a disposição da ele em todos os dados objetivos que o pensamento deveria militar para contemplar para se conformar aos fatores a secularização como característica da história do ocidente moderno e como fato interno ao puxanismo pois se ligava positivamente ao sentido da mensagem de Jesus o niilismo como resultado e sentido da história do ocidente uma vez que a história da modernidade é para ele a história do desligamento e dissolução do ser da metade o núcleo da reflexão do fato parece corresponder exatamente ao ponto-chave de toda e qualquer discussão sobre a religião na contemporaneidade qual seja quem sabe você veja o retorno da religião e a religião como retorno e o vestígio do vestígio que eu pensei para o seminário de cárcio ele afina o seu postulado central a religião é experimentada como um retorno como um vestígio adormecido pois o retorno é o acesso essencial da excelência religiosa o argumento gira em corno da ideia de que existe uma relação fundamental de educação entre o síndrome e a pacífica e a doutrina cristã da encarnação o ponto é a relação de proveniência essa ideia de proveniência muito cara entre a herança cristã e o nilismo entre a doutrina cristã da encarnação de filhos de Deus e o anúncio de uma ontologia dos educações pela encarnação Deus se rebaixa já que ele assume inteiramente a condição humana e assim pede a conotação deliciante e violenta que ele tinha como Deus absoluto de juízo ameaçador que lhe era distribuído pela religião primitiva que segundo o Vasco era a táctica natural e sacrificial Deus enfraquecido humanizado logo despojado de sua impotência original aceita a possibilidade da própria derrota gerando a possibilidade da purificação da fé fé pós-moderna que se caracteriza pelo abandono de qualquer segurança fácil e de qualquer compromismo entorpecedor a fé purificada o sorvete possibiliza para ele que a mensagem cristã da caridade possa tornar-se a base para uma sociedade tolerante assim o mandamento supremo de Cristo o amor de Deus por sua criatura na caridade enquanto rejeição da violência torna-se a base para a experiência religiosa contemporânea o que me parece atraente nesse argumento é que vendo o brilho para a infaltura ele resgata a coletividade da sexualização assumindo-a como um processo de deriva que liberta a civilização laica de suas origens sagradas e ao fazê-lo cria a possibilidade via pensamento trato da mensagem cristã ser pensada filosoficamente como um anúncio de uma ontologia do deslizamento que abre o suaveiro a possibilidade para uma experiência religiosa não violenta e não absoluta desde logo chama a atenção o que me fascinou quando chegava a questão sobre o tempo a escritura em primeira pessoa do acreditar e acreditar porque me parece que ela trata a reflexão sobre a religião para o plano humano do tema de a caminho humano e a filosofia para uma perspectiva reflexiva a escritura na primeira pessoa evoca a proveniência sexual de cristão que como ele diz isso na primeira frase do livro durante muito tempo levantava-se cedo para ir a missa antes da escola e escritório das aulas na universidade porque o tema e é uma escritura em primeira pessoa também dizer porque o tema da religião e da fé parece requerer uma escritura necessariamente sexual comprometida e testemunhal embora não seja essencialmente narrativa que talvez não tenha sempre muito claramente dizer como referência um eu na antes crente mas não nos engareme o tom pessoal comprometido e testemunhal da primeira pessoa não se relaciona a nenhuma busca do que ele percebeu o que limpiça nessa escritura na primeira pessoa às vezes tão mal compreendida numa certa visão da antropologia é que nela não há nada de saudosismo e de anacronismo muito menos de ego sentimento é um apelo para ir além e ultrapassar o que ele declara como seu renovado interesse pelo tempo quando o que é decidido é pressentir um ressurgimento do interesse do religioso no clima atual de dele em que ele se mostra ele usa portanto a sua experiência individual para ler os sinais do tempo para sentir a retração do individual no coletivo a pessoalidade narrativa trata a religião não somente como uma questão de atualidade mas também de cotidiano e de sentimento mas sobretudo e acima de tudo como sensibilidade religiosa que dizer sentir a sua volta ressurgindo na sua rigorosa imprecisão e indefinibilidade e carregada pela experiência da morte de pessoas queridas eu vejo aí um belo programa metodológico essa sensibilidade religiosa rigorosamente precisa imprecisa indefinível que nós temos surgir próxima a nós embora muitas vezes não a queiramos ver justamente por causa da imprecisão e da indefinibilidade que assustam a favor dos nossos corações profundamente modernos corresponde para o vasto ao acreditar em acreditar que por sua vez corresponde ao seu reencontro niilista com o cristianismo isto é o cristianismo como herança proveniente e como texto transcrito pela ontologia dele cristianismo paradoxalmente foi encontrado através de Nietzsche e Heide e sob a forma do acreditar em acreditar reconhecimento de uma herança de uma proveniente portanto de um dado só histórico teológico que se transfigura em uma experiência de enfraquecimento do ser logo de disseminação da origem e de deriva do sentido cristianismo de um crente não praticante como esse definido que pode deixar-se acreditar em acreditar pois assume todo o risco do ambíguo significado da fé fé como aposta no sentido de Pascal esperando vencer sem estar absolutamente certo junto acreditar em acreditar ou mais ainda que esperar acreditar sobre a complexidade paradoxal da expressão e das dificuldades de sua tradução em outros línguos em passar eu lembro que uma das mensáforas mais usadas na antropologia é essa da tradução e o João Dino falou isso também que é um ponto central no pensamento religiano ele comenta na introdução de depois da cristandade que o credere em italiano crede ele viu o que eu faço sem dúvida tanto pode significar ter fé convicção certeza de alguma coisa quanto opinar ou acreditar em algo com uma certa margem de incerteza na expressão o primeiro acreditar corresponde ao sentido da dúvida ao passo que o segundo refere que a fé a convicção a certeza adentrando na habilidade paradoxal de um lugar ele comenta o quanto é complicado colocar rabo a lado nos sentidos o verso já que simplesmente dizer o que eu penso acredito com alguma probabilidade de certeza a coisa toda se torna ambígua e suspeita no final do acreditar e acreditar ele volta ao tema da primeira pessoa comentando a experiência de escrever o que ele chama de este livrinho significante e autobiográfico ao escândalo de um filósofo de ver na primeira pessoa ele redacte dizendo que um discurso sobre religião que não seja apenas uma investigação erudita histórica documental só pode fortular deste modo pois somente assim pode assumir o risco de um compromisso direto e pessoal em relação às diferenças de conteúdos de que se fala mas ainda e aqui relança uma potente provocação para nós uma tal modalização funciona como revelação da vacuidade do tom impessoal reinante que esconde ele está falando aqui da filosofia mas se pode aplicar para as ciências sociais em geral que foi uma espécie de hipocrisia moral que a própria experiência religiosa deveria desmascarar e tornar inaceitável indo além ele questiona a própria estrutura canônica da filosofia que o retorno da religião também provoca não só dizer acidentalmente que por motivos estilísticos mas também uma revisão como uma revisão do modo de formular o discurso filosófico pelo menos dizei como pensei e pratiquei até agora a afetação pelo tema diriam meus colegas no propósito que no entanto a identificar em uma vez com autoridade escondida sob a capa de um nó ou de um ele advindo da disobservação de campo e de um olhar distanciado Flávio coloca o ponto que me parece central o da escritura da excelência na excelência da escritura ultrapassando o plano redutor e francamente parodial do que usualmente se põe a questão da fé e do seu retorno na contemporaneidade e acusando o lento plano sexual com a reflexão filosófica ele diz que a questão da fé não é qualquer coisa que se põe a de novo pois é constitutivo da problemática religiosa justamente o fato dela ser sempre o retornado de uma experiência de algum órgão que já tem o que equivale a dizer para ele que nenhum de nós e aqui eu estou pensando na nossa cultura ocidental que se calhar em qualquer cultura começa do zero na questão da fé religiosa retorno entendido como proveniência de um núcleo de conteúdos de consciência e exercícios recusados mas não necessariamente inconscientes relativos a uma outra época que nós dizemos é esse entendimento do retorno do religioso que autoriza ou a introduzir a sua fé central sobre a relação entre religião e secularização aqui para mim a grande sacação dele é a transfiguração que ele o quer e uma certa dóxica corrente entre nós a secularização é o traço constitutivo de uma experiência religiosa autêntica uma vez que significa exatamente dizer e antes de mais nada relação de proveniência de um núcleo sagrado do qual nunca passamos e que todavia permanece ativo mesmo na sua versão decaída distorcida reduzida a termos puramente mundanos todavia a redução da violência não é um processo é um processo sempre em curso e não uma condição ideal de autenticidade que se possa estabelecer definitivamente adequando-se a uma essência eterna do homem da moral da sociedade violenta para ele e negativa é a visão da filosofia da religião que base existencialista que opõe a teologia natural que demonstra a existência de Deus como causa no mundo uma antropologia negativa que demonstra a existência de Deus o Deus ali potente absoluto na mente física a partir da problemática irresolúvel da condição humana um só que me parece que tem aí nas suas concepções essencialistas da religião a morte de Deus porque é isso que se trata na secularização não mata religião o que morre é o fundamento último o ser como fundamento e a realidade como fundamento ao contrário a morte de Deus possibilita a emergência da mensagem cristã Jesus veio para revelar e desmentir diz o baixo a violência metafísica e sagrado natural dito o senhor a encarnação como o desmentir do salto da fé é o único e grande paradoxo e escândalo da revelação pois corresponde à exclusão de todos os atletes transcendentes incompletíveis misteriosos e bizarros da terra trata-se para isso do ensinamento de Jesus que não devemos considerar e não devemos considerar servos de Deus mas seus amigos a que nós é assim um princípio crítico de orientação do mundo e na relação com a igreja oficial argumenta cinco minutos que o sentido principal da centralidade da ideia de titularização como um fator positivo enxerga a tradição cristã é precisamente o negar a imagem objetivista do retorno o Deus reencontrado na posmodernidade pós-metafísica é tão somente o Deus do livro o que vale dizer não somente o autor da revelação dívida no sentido subjetivo do genitivo como também um Deus que se apresenta a nós somente no livro que não existe como uma realidade subjetiva fora do anúncio sem outra reserva além do mandamento do amor tal como o Evangelho convida a fazer esse livro portanto em termos de um repúdio dizer a minha pouca ou muita cultura de homem no meu tempo logo não se trata de um movimento de volta para trás de voltar arrependido a casa paterna lei a disciplina católica que dispõe a submissão e a modificação da soberba intelectual o retorno inimilista da religião corresponde a uma reivindicação e aqui ele oferece uma dura oposição ao conservadorismo da igreja católica e se aproxima do título que o plano deus 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 o direito de voltar a ouvir a palavra evangélica sem ter por isso de partilhar as verdadeiras superstições em matéria de filosofia e moral que ainda obscurecem a doutrina oficial da igreja sem a indigência do salto no paradoxo ou da tentação irracional da autoridade e aqui se refere no acreditar e acreditar a coisas como obstinada negação por parte de Roma do sacerdote feminino do saludo da homossexualidade entre outros ele reivindica uma interpretação da palavra evangélica como o próprio Jesus ensinou dizendo traduzindo a letra muitas vezes violenta dos preceitos e profetias em termos mais conformes ao mandamento supremo da caridade o ponto chave que o argumento portanto é a caridade 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 como o amor de Deus pelas criaturas como o próprio sentido da mensagem jurídica isto é como princípio geral que se pode estabelecer um limite à secularização e que perdoa